Oi, galerinha! Eu sou a Layla e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa slime, galerinha. Depois eu vou ensinar pra vocês como é que faz essa slime, eu vou mostrar como ela é, galerinha. Pra vocês verem. Então, galerinha, ela é assim, ó. Ela, pra quem gosta daquele slime que faz click, faz bobo pops, que faz aquele cocôzinho que eu esqueci o nome, eu não sei o nome. Mas eu chego de cocôzinho. Então, vou mostrar pra vocês como é que faz, ó. Primeiro click, ó. Escutem. Ó. Muito bom click. E ela não gruda na mão, ó. Galerinha, não tá grudando, não gruda na mão. Bom, então, agora eu vou fazer o bobo pops, pra vocês verem como é que é. Até que foi bom, galerinha! Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer o cocôzinho. Que eu não sei o nome do cocôzinho, gente, mas eu chamo de cocôzinho. Então, agora a gente estica e enrola assim, ó. Aí, pega. Vai. Fazendo assim, ó, galerinha. Ó, cocôzinho. Então, galerinha, agora vamos partir para a receita. Galerinha, primeiro aqui, gente, que é se vocês vão utilizar a cola, galerinha. Cola aqui, eu tô usando a cola branca. Então, vamos despejar aqui no chão mesmo, galerinha. Vou fazer. Vou colocar aqui a cola branca também. Não quero mais lá de muito grande, galerinha. Tá bom, precisa. A mamãe, eu acho que acha muito. Não sei. Ah, agora eu vou colocar a pasta de dente. Galerinha, pode ser de qualquer marca. Agora, eu vou por shampoo. Também pode ser de qualquer marca. E agora, eu vou mexer. E aí, depois, eu vou colocar o último ingrediente. Ah, galerinha, essa pasta daqui que eu tô usando, ela é azucu branca. E aí, já vai dar até uma corzinha na slime. Ela vai ficar azul, que nem essa daqui ficou, né? Porque foi com os mesmos ingredientes. Olha aqui, galerinha. Vai ficar azul bem clarinho, que nem aquela outra. Olha isso que é azulzinho bebê. Ó, muito bonitinho. Não sei se dá pra ver daí da câmera direito o azulzinho. Mas, olha só que bonitinho. Ó, muito bonitinho. Ficou bonitinho, gente. Eu amo corzinha clara. Olha só, galerinha. Você mexe bem, até ela ficar toda azulzinha, né? Pra dissolver bastante. A pasta de dente, o shampoo também. Ó. Ela tá indo, pelo menos, ó. Já apareceu, galerinha. E agora, vamos colocar. Ah, é um slime que eu tô ensinando e mostrando pra galerinha. Galerinha, como fazer? É com cola, shampoo e... Carbonato de... É, e tem o shampoo, né? É. E a pasta de dente. Porque tá aqui na minha frente. Então, eu gosto de comer. E galerinha, agora que eu já mexi, né? Esses ingredientes. Eu vou colocar aqui a água bricada. Ai, sujei. Ah, caiu no meu joelho, galerinha. Na minha perna. Vou pôr aqui, ó. Um pouco da água bricada. Um pouquinho do bicarbonato de sódio. Eu já põe na tampinha pra não acontecer atrapalhadice. Acho que tá bom, sim. Agora eu vou mexer. Olha, galerinha. Aqui, ó. No lugar que eu pus, eu acho que já... Já meio que ficou. Ó. Não sei. Eu coloquei um pouquinho. Pouquinho. Porque aí depois eu ponho mais. Ó, galerinha. Aqui nesse canal, eu já falei pra vocês no vídeo da slime. É... Da slime... Da slime mágica, galerinha. Quem não assistiu ainda, corre lá pra assistir. Aqui nesse canal, se mexe com a mão. A mesma coisa que eu falei naquele vídeo, galerinha. Aqui, ó. Eu gosto de mexer com a mão, assim, ó. Tudo assim, ó. Ó, ó, ó. Como é que eu mexo. Olha como é que eu gosto de mexer, galerinha. Porque aí você sente aquela coisinha lá. Boa na sua mão. Eu acho bom. Ó, que galerinha. Eu tô mexendo bem. Ó, como é que tá um azulzinho bem clarinho. Vou colocar mais. Bicarbonato, sódio. Ó, tá caindo. Olha, galerinha. Ó, aqui, ó. Ó. Já deu uma engrossadinha. Não é slime. Ó. Ó. Galerinha, já tá pegando ponto. Já tá boa. Tem que vir mais pra trás. Porque olha isso daqui, galerinha. Minha perna já tá me sujando, hein. Já tá me sujando. Já tá me sujando inteira. Tô pegando aqui a cola, galerinha, que tem aqui, ó. Coisa lá é minha que já tá quase pronta, né, galerinha. Aí, agora, eu nem vou mais pôr cola, mas não vou mais pôr nem cola. Eu não vou pôr mais água brincadeira de carbono de sódio, porque o segredo é mexer, né, galerinha. Se você só vai, depois você coloca cola, coloca shampoo, coloca pasta de dente, e você só fica tacando o ativador. É, pode ser ativador ou água brincadeira de carbono de sódio, galerinha. Eu tô usando água brincadeira de carbono de sódio. Mas vocês já podem comprar o ativador pronto, né. Então, galerinha, continuando que o segredo é mexer, né, galerinha. Não pode pôr muito bicarbonato de sódio, né, galerinha, nem ativador, porque senão ela fica dura e fica que nem uma pedra. Olha, galerinha. Essa daqui, ó, já tá, ó, virando. Tem que ficar mexendo bem, mexendo bem, aqui, ó. Vai mudando, ó, galerinha. Ó. Consegui fazer um lip. Tentar fazer de novo lip. Que esse slime é pra fazer lip, é pra fazer click, é pra fazer bubble pops. É pra fazer essas coisas. Quem gosta de fazer essas coisas, esse slime é perfeito pra você. E aí, galerinha, esse slime, eu acho que já tá pronta, né. Ela só tá dando uma escutadinha, mas já solta, ó, galerinha. E aí, conforme você for mexendo, ela vai se grudando da mão, galerinha. Então, agora vamos fazer os testes. Ela grudou, galerinha. É porque quando ela fica na hora, ela ainda fica, né, meia coisada. Aí, quando vai passar uns minutos, que você tá mexendo, aí, já fica que nem a outra. Tá bom, click. Agora, vamos ver o bubble pop. Peraí, que essa daqui falhou, galerinha. Peraí, galerinha. Peraí, galerinha. Deu bem. Ó, fazer outro bubble pops. Ó. Ah, fez uma bolinha. Até que foi bom demais. Ó, tá esticando. Fazer o cocôzinho, que eu nunca deixo de fazer os cocôzinhos nas slides. Cocôzinho. E agora, só tentar fazer uma bolha. Galerinha, eu consegui fazer uma bolha. Eu não vou precisar. Só que ela estirou rápido, galerinha. Ai, mas eu tô muito feliz. Vou tentar fazer outra bolha, galerinha. Deixem muito like pra gente saber que vocês amaram esse tipo de vídeo. Galerinha, agora ficou ruim. Um, dois, três e estoura, galerinha. Estoura, galerinha. Vamos fazer mais uma bolha, porque essa islami tá fazendo bastante bolha. Vamos fazer aqui. Estoura, galerinha. Estoura, galerinha. Um buraquinho, um buraquinho do dedinho dele. Ah, o buraquinho tá furando. Tá furando, tá furando. E o modelo entrou. Então, bom, galerinha. O vídeo foi pra vocês que estão gostando dessa slime. De pasta de dente. E de shampoo. Se gostou. Já deixe seu like. Não vou deixar o like. Não vou deixar o like. E esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau.